Enchamos os tanques? Vamos embora! Enchamos os tanques? 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 É muita? Não adianta! Enchamos os tanques? 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 Os dois ab Tang Soo fünf seis dez o da e tá como é 1 2 3 Vai com calma, cidadão Vai com calma Vai, capetana Vai com calma Vai com calma Esse Lucas é louco, velho Muito sacadão, velho Vai com calma Vai com calma Vai com calma Vai com calma Vá, você consegue calma Vai com calma Vai com calma Vá, pua Vai com calma Vai com calma Vai com calma Longoria Vá, com calma Vá, com calma Vá!!! Plane Um, prol Vai com calma Vamos ver Vamos lá. Vamos lá. Esse Lucas dá louco, velho. A dita moto soltando é foda. A street é boa por causa disso. Ela sobe muito mais rápido e gira. A street é boa por causa disso. 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 A street é boa por causa disso.